Eu não ligo pra nada, cê sabe que eu faço a vibe além Contando essas notas dentro da minha benz Portando chains, drip, nego faço money rain Eu não ligo pra nada, cê sabe que eu faço a vibe além Contando essas notas dentro da minha benz Portando chains, drip, nego faço money rain Baby jazeiro, só corta, vem jogando essa bunda e rebola Tua rabel, uma obra, nem mesmo Davi te deserrou uma joia Tô com esse sorrisinho além, cabelo em curte e gamei Vestido em colagem, gelei, roubou a brisa do beck que eu fumei Sem tentar que chega até o real Não quero teu love, então vaza Toda merda passa na cabeça, deixa mesmo que eu entro em brisa torta Pensa de botói, vai embora Quem se apaixonar, sai da bota Nem minha mãe gruda nas minhas costas Hoje eu porto esse drip, agora ficou fácil, lembra de mim Lembro dos que tavam comigo Alain Pedro e Jean, cê não fecham comigo Hoje em dia eu corro o perigo Sei que a arma na minha mão mata inimigo Na minha mente muita voz, corro sozinho Me mato aos poucos, isso que é Gama pra me quem Vem jogando só o gama pra quem Eu não me franato, cê sabe que eu faço a vibe além Tchau Tchau